Em Êxodo 19, versículo 20, se não me engano, quando ele chama Moisés ao Monte Sinai, ele dá a orientação a Moisés, diz assim, Descendo o Senhor sobre o Monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. Quer dizer, Deus habita nos céus dos céus. Vamos lá, vamos usar inteligência. Se Deus que habita nos céus dos céus, ele descer para a terra, qual a distância de descer do céu dos céus até a terra, até o cume do monte? Se ele desceu até o cume do monte, o cume é a parte mais alta do monte, mais elevada do monte. Qual a diferença para Deus descer mais alguns metros e descer até a planície? É isso. Que diferença havia? Será que ele não tem poder para fazer isso? Não poderia fazer? Esforço, Deus faria. Zero. Vou descer mais cem metros, mais quinhentos metros, mais um quilômetro. Mas por que Deus foi até o cume? E quando chamou Moisés lá, Moisés tinha oitenta anos. Imagine um idoso de oitenta anos subindo uma montanha. Não é uma coisa simples. Se a gente que não é idoso, para fazer uma esteira é uma guerra. Fica morrendo. Imagine um idoso de oitenta anos. Então, mas Deus o chamou lá no cume porque Deus queria que ele subisse a Deus. Tem que subir para o plano e ver que Deus o chamou no cume porque era o ponto mais alto. Era o máximo que o homem tinha que fazer. Era a parte mais extrema da obediência, da confiança, da reverência, do reconhecimento de um servo para com o seu senhor. Essa subida representava tudo. Toda a ação de confiança. E foi lá, no cume desse monte, que Deus entregou as leis, que são hoje aí uma, vou dizer, uma carta de instituições, uma carta magna de regras de todas as constituições mundiais de diversos países. E a base, é a carta principal de leis, não matarás, em qual país que não tem esse mandamento, que não é isso como uma lei? Que é, vamos matar todo mundo. Não existe. Não furtarás. Tem uns aí que até corta o dedo, né? Se cortar, corta a mão. Roubou uma vez, corta a mão. Obedece fácilzinho. Fácil, fazinho. Roubou uma vez, corta a mão. De onde tirou isso? De onde é que o homem tirou isso? De lá, do cume do monte, onde Moisés subiu a primeira vez. Então, é muito legal essa conexão do espiritual, da pessoa subir, entender que ela tem que compreender os planos de Deus e deixar que os planos de Deus, que inclui a vida dela, se realizam. Porque, infelizmente, tem muita gente abrindo mão, sabe? Olhando aqui para o seu próprio imbigo, olhando para as suas próprias vontades, olhando para os seus próprios interesses. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.